E aí, internet, Gabriel Sape aqui com mais um vídeo sobre, adivinha, fotografia com smartphone. Hoje eu vou te ensinar um efeito bem legal que dá pra gente conseguir usando uma técnica de longa exposição. É essa técnica que a gente usa, por exemplo, pra fazer fotos de céu estrelado, da cidade à noite super iluminada, parecendo dia, e muito mais. Bora lá? Fazer uma longa exposição é basicamente deixar o seu sensor ser atingido pela luz por muito tempo. Isso pode trazer alguns problemas, tipo fotos tremidas ou borradas, mas sabendo usar, a gente pode conseguir uns efeitos legais e reverter isso em nosso benefício. A primeira coisa que a gente precisa é uma forma de controlar essa configuração no nosso smartphone. Como a maioria dos celulares, inclusive o meu, não tem essa opção de fotografia manual, a gente precisa usar o aplicativo pra isso. E eu vou usar o Lightroom, que além de ser o meu aplicativo de edição preferido, também tem uma função de câmera com controles manuais. E é de graça. E agora aqui, já com o Lightroom aberto, logo do lado do botão que a gente usa pra adicionar fotos à galeria, tem o botão da câmera. E pra ativar os controles manuais, é só clicar bem aqui onde tá escrito Auto e mudar pra Profissional. E pra controlar o tempo de exposição, a gente vem bem aqui em Sec, eu imagino que seja Second, e usa esse slider aqui pra controlar essa função. Quanto mais pra direita vocês digitarem esse slider, maior vai ser o tempo de exposição. E é exatamente isso que a gente quer pra conseguir o efeito que eu vou ensinar já já. E o efeito que eu vou ensinar pra vocês hoje, e usar pra exemplificar essa função de longa exposição, vai ser um que vocês talvez já tenham visto. Quando a gente fotografa uma rua à noite, e os carros passam deixando um rastro de luz. Pois é, é exatamente isso que você vai terminar esse vídeo sabendo fazer. Então pra isso você vai precisar de um tripé, ou alguma outra coisa que você possa usar pra deixar o celular totalmente imóvel, porque qualquer movimento vai deixar sua foto tremida. Vai precisar, obviamente, de carros em movimento, então a gente vai pra rua. E também, muito importante, nós vamos precisar de pouca luz. Quando a gente faz uma longa exposição, tem mais luz atingindo o nosso sensor, então a foto tende a ficar muito mais clara do que normalmente ficaria. Então você não vai conseguir esse resultado à luz do dia. Pelo menos não só com o seu smartphone. Você pode usar um filtro chamado filtro ND pra isso, mas eles são caros, e é mais caro ainda se você ainda for usar um adaptador pra colocar no seu smartphone. Então vamos fazer de noite mesmo, que é mais fácil. Então, agora que a gente já encontrou uma rua movimentada pra fotografar, e já posicionou o celular no tripé, e enquadrou direitinho, do jeito que a gente quer, a gente precisa ligar agora o timer. Porque o simples ato de clicar na tela pra fazer a foto, pode fazer o seu celular se movimentar e vai deixar a sua imagem tremida. Então ligando aí um timer de 2 ou 3 segundos, dá tempo de você clicar, se afastar e deixar o seu aparelho fazer a foto sem interferência. E agora é mesmo uma questão de tentativa e erro. A gente vai brincar com o tempo de exposição até encontrar exatamente o resultado que a gente quer. E aqui no meu caso, as fotos que eu consegui foram essas. Bacana, né? E você pode aplicar essa técnica do jeito que eu ensinei em qualquer smartphone e basicamente qualquer câmera que tenha controle de manuais. Então era isso que eu tinha pra te ensinar hoje, uma dica rápida, mas que eu espero abrir muitas possibilidades fotográficas pra vocês. Se você aprendeu alguma coisa nova aqui hoje, curte o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a atingir mais pessoas e ensinar fotografia pra mais pessoas. E se esse assunto te interessa, assina o canal, porque assim você vai receber os meus vídeos logo que eu postar. Beleza? Então por hoje é só, a gente se vê na próxima. Falou! 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 Falou!